Você já parou para pensar que um em cada três sites na internet foi criado com uma ferramenta NoCoach? WordPress, uma plataforma que te permite criar sites de forma simples, rápida, barata e sem digitar uma linha de código. Tudo que é NoCoach. E, claro, pela popularidade do WordPress, o pessoal me pergunta muito, mas Renato, quando usar Bubble e quando usar WordPress? Qual é a diferença entre um e o outro? E, para isso, a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre sites, aplicativos web e aplicativos nativos. Eu já falei disso aqui no canal, então vou de forma bem breve. Mas é basicamente o seguinte. Sites e aplicativos web, eles são acessíveis pelo navegador, pela URL. Aplicativos nativos são acessíveis pela Play Store ou pela App Store. Então, quando você vai no seu celular, por exemplo, abre o navegador e digita lá airbnb.com, você está no aplicativo web do AirBnB. Mesma coisa se você estiver no tablet, mesma coisa se você estiver no computador. É sempre o mesmo aplicativo web, só que ele é responsivo, ele se adapta a qualquer tamanho de tela. Agora, quando você vai na Play Store do Android ou na App Store do iOS e baixa o AirBnB, instala o AirBnB e abre o AirBnB, aí você está no aplicativo nativo do AirBnB. Por isso que, muito provavelmente, o AirBnB tem três equipes de desenvolvimento lá dentro. Uma só para o aplicativo web, uma só para o aplicativo Android, uma só para o aplicativo iOS. Então, a maioria das empresas hoje precisa ter essas três equipes funcionando em paralelo. Agora, vamos falar só da diferença entre sites e aplicativos web. A diferença é muito sutil, porque ambos você acessa por uma URL, mas o que muda é o objetivo. O objetivo de um site é visualizar as coisas, é consumir conteúdo. Exemplos de sites, Google, G1, portais de notícias, blogs, meu site sem codar, site da Toyota, qualquer site institucional de empresa. Isso são sites. Aplicativos web, você também acessa pelo navegador, por uma URL, mas o objetivo do aplicativo web é a interação. É onde o usuário não só consome conteúdo, mas ele interage com o conteúdo, ele modifica o conteúdo. Exemplos, Facebook, Itaú, Caixa e Bancos, Gmail, Hotmail, Mercado Livre, qualquer e-commerce. Isso são aplicativos web. Pensa no Mercado Livre, por exemplo. Você vai lá e coloca pedidos no seu carrinho de compras, faz um pagamento, interage com o vendedor via um chat. Você está interagindo com os dados que estão lá dentro. Banco, então, nem se fala. Quer ver um exemplo claro de como os objetivos são diferentes? Pensa comigo, o que todos esses aplicativos web têm em comum? Facebook, Itaú, Caixa, Gmail, Mercado Livre? Concorda comigo que em todos eles, você precisa fazer login e cadastro? Facebook até te deixa ver alguma coisa, mas ele te mete uma pressão para você se cadastrar. Itaú nem se fala. Se você não estiver cadastrado e não fizer login, você não faz nada lá dentro. Gmail, Idem. E-commerce, você até consegue ver produtos. Para começar a montar carrinhos, você já precisa se cadastrar. Por quê? Porque é o pré-requisito para você interagir com o conteúdo. Você precisa criar o seu cadastro. Para o aplicativo ter onde armazenar informações. Agora os sites. Google, G1, Portais de Notícias, Blogs, Encodar. Concorda comigo que todos eles, independente se você está cadastrado ou logado ou não, a experiência vai ser praticamente a mesma? E aí é que você percebe a real diferença. Você percebe que a diferença é bem conceitual. Não tem um limiar claro. Ah, a partir daqui deixa de ser site, vira aplicativo web. Procura o quanto você quiser isso na internet. Não existe esse limiar. A questão é muito em relação, realmente, à quantidade de recursos que tem e a interação que você precisa que o usuário faça dentro da tua plataforma. Entendida essa diferença entre sites e aplicativos web, agora você vai entender a diferença entre WordPress e Bubble. WordPress é, na minha opinião, a melhor ferramenta no code para a criação de sites. Por vários motivos. Primeiro, que ele é gratuito. WordPress.org é gratuito. Que é aquele que você baixa e instala no servidor. WordPress.com é um serviço pago. Se você não sabe a diferença, dá um Google aí. Mas, enfim, WordPress.org, que é o que todo mundo usa, é gratuito. Segundo motivo. Ele já tem vários temas, elementos visuais, editores visuais. Tudo prontinho, tudo muito de mão beijada para você criar teu site muito rápido. Eu uso muito um editor visual que se chama Elementor. E ele é muito intuitivo de se usar. Você vai e traz o texto, traz a imagem, traz o vídeo, traz as cores, traz tudo, publica, está no ar. Bonitinho, sem estresse. Porque tem uma rede de suporte muito grande. E essa é a graça de você usar ferramentas muito populares, como é o caso do WordPress. Teve qualquer dúvida, bota no Google que você vai achar fóruns, vídeos, artigos com explicações. Em algum lugar você consegue achar soluções para o que você não está conseguindo fazer. E plugins. O ecossistema de plugins do WordPress é muito bacana. Tem muitos, muitos, muitos plugins disponíveis. Então, qualquer coisa a mais que você precisa fazer que o WordPress não disponibiliza de forma nativa, você faz com plugins. Por exemplo, precisa de uma barrinha para avisar sobre os cookies por causa da LGPD. Tem plugin para isso. Precisa comprimir as imagens, porque as imagens do teu site estão muito grandes, está demorando para carregar. Tem plugin de compressão automática de imagens. É um ecossistema muito bacana esse de plugins do WordPress. Claro que não é só alegria, né? Porque como o plugin do WordPress interfere muito no código base do aplicativo, ele não é tão estável. Por isso que, via de regra, a boa prática é usar sempre o mínimo possível de plugins. Por quê? Porque acontece muito de alguns plugins serem incompatíveis com outros. Às vezes um plugin é atualizado, derruba teu site inteiro do ar. Pode perguntar para todo o desenvolvedor WordPress que você conhece. Pode ser que todos eles já passaram por isso no mínimo uma vez. Incompatibilidade entre plugins, plugins que não se conversam, uma atualização falha, enfim, acontece. Por isso que o ecossistema de plugins, assim, ele é muito bom, muito disponível, muita coisa lá dentro, só precisa tomar um certo cuidado. Agora, o problema do WordPress é quando o pessoal quer começar a fazer milagre nele. Que geralmente é o quê? Tentar usar o WordPress para criar um aplicativo web. Vamos dar um exemplo. Você vai lá e cria no WordPress um site para as pessoas encontrarem campings no Brasil, tá? Eu vou usar esse exemplo que eu usei em um vídeo anterior, o pessoal gostou bastante. Mas você foi lá, inseriu as informações, você mesmo inseriu as informações de todos os campings do Brasil e disponibilizou ali um portal de busca onde a pessoa bota a cidade e encontra os campings da cidade que ela quer ir. Beleza, o WordPress dá conta tranquilamente, sem estresse nenhum, tá? Agora, vamos dizer que você pensa, não tem por que eu ficar cadastrando os campings. Deixa eles se cadastrarem e aí eles próprios inserem os dados do camping deles. Isso torna um negócio muito mais escalável, óbvio, né? E aí você vai lá e implanta a modalidade de cadastro de usuários. Beleza, você mete uns plugins ali, o usuário agora consegue se cadastrar, consegue criar o camping dele com as informações dele. Beleza, até aí vai indo. Aí você pensa, vou começar a cobrar o camping. Então, vou implantar um módulo de assinatura. Que é o quê? O camping agora vai pagar para ter o perfil dele disponibilizado, ou se ele quiser com destaque, qualquer coisa assim. E aí, o bicho começa a pegar. Porque aqui você precisa já instalar plugins de assinatura, encontrar qual é o meio de pagamento que você queira utilizar, que já tenha plugin para o WordPress. Então, aqui já começa a trazer mais e mais plugin, e você vai perdendo na personalização. Tem que fazer o que o plugin te deixa fazer, né? Mas até aqui chega. Está tranquilo. E aí você fala, pô, legal, a assinatura está dando certo. Só que assim, e se o cara parar de me pagar? Ele começou a pagar. E se daqui seis meses ele parar de me pagar, como que eu bloqueio o acesso dele? Porque foi lá, deu, sei lá, qualquer coisa, ele não passou o cartão novamente. Como que eu fico sabendo disso e faço o bloqueio automaticamente do camping no meu aplicativo? Difícil. Talvez tenha algum, nunca cheguei nesse ponto no WordPress, talvez tenha algum plugin que consiga fazer isso, receber uma notificação do meio de pagamento e cortar o acesso, mas já não sei. Eu acho que aí já teria que começar a ir para o código. Mas tudo bem, vamos dizer que tenha plugin e faça. Beleza. Aí você fala, agora eu quero que os usuários possam reservar o camping direto pelo site, direto pelo aplicativo. E aí ele vai lá, já passa o cartão de crédito, e aí o camping recebe o dinheiro. Só que assim, eu quero 20% de comissão, porque eu que estou fazendo o negócio acontecer, né? Então o usuário foi lá e pagou 100 reais, o camping recebe 80, eu recebo 20, como tem que ser. Como a gente falou nesse vídeo anterior. Aí você precisa encontrar um meio de pagamento que faça split, que é essa divisão de pagamentos, que tenha plugin para o WordPress e que seja compatível com o que você já está fazendo aqui. E aí você começa a ficar com tão poucas opções, dependendo de tantas coisas de terceiros, que provavelmente vai vir na tua cabeça um pensamento que eu acho que todo desenvolvedor de WordPress querendo fazer um pouco mais já teve. Cara, parece que eu estou tentando fazer milagre com isso aqui. E assim, o erro não é da ferramenta, o erro não é do WordPress. Não é o WordPress que é ruim, não é um demérito do WordPress. É que não é o objetivo do WordPress. O objetivo do WordPress é para que você possa criar coisas mais simples, de forma mais simples. Você está tentando tirar do WordPress aqui algo que ela não foi desenhada para fazer. Existe só uma exceção, que é o WooCommerce. WooCommerce é um super, hiper plugin do WordPress que ele te permite criar lojas virtuais lá dentro. Loja virtual e-commerce, claramente, é um aplicativo web. Então, e-commerce em específico, você consegue criar com o WordPress. Por conta desse WooCommerce, que é um plugin, que na verdade ele é mais do que um plugin. Ele já é um ecossistema também, porque já tem um milhão de outros plugins para o WooCommerce. Enfim, então com o WooCommerce você consegue criar uma loja virtual no WordPress. Bacana. Você não consegue personalizar muito, você depende dos meios de pagamento que tem plugins. Meio que o que eu falei anteriormente se aplica, sim. Mas você consegue ter uma loja virtual funcionando. E aí a gente entra no Bubble. Que está na outra ponta. É a melhor ferramenta no code, não para a criação de sites, mas para a criação de aplicativos web. Tudo isso que a gente quis fazer no exemplo anterior, são ações nativas do Bubble. A gente não precisa instalar plugin terceiro para fazer nada do que a gente falou no exemplo anterior, do camping. Então você cria todo o marketplace, todo o banco de dados, login e cadastro dos usuários para eles cadastrarem os próprios campings, a busca com filtros totalmente personalizada. Tudo isso você cria com as ações nativas do Bubble. Você consegue fazer integração com qualquer meio de pagamento. Qualquer. Porque todos os meios de pagamento, por definição, tem APIs. E o Bubble integra com qualquer API. API é assim, é o que liga dois sistemas web na internet, uma linguagem universal. É como se fosse um cabo USB digital, pensa assim. O Bubble tem um cabo USB e todos os meios de pagamento tem cabo USB. É só você ligar. Só que você não precisa de plugin para isso. Você consegue, no Bubble, sem código, fazer essa integração API. É o que a gente ensina. Isso nos dois sentidos, tá? Então você consegue, tanto no Bubble, trocar informação com outros serviços, quanto com outros serviços ou aplicativos, puxar informações do Bubble. Exemplo disso. Já mostrei no YouTube como fazer a integração com Instagram, com correios, até com WordPress a gente já mostrou. Mostrei como criar um aplicativo no Bubble, integrado com o WordPress, para você poder ver e criar posts no teu blog do WordPress. E aí, olha só que interessante, né? No Bubble a gente fez tudo isso sem plugin. No WordPress a gente precisou de dois plugins para conseguir fazer essa integração, para conseguir expor o banco de dados para ser lido no Bubble, né? E no Bubble você tem livre acesso ao banco de dados. Você cria coisas, deleta coisas, modifica coisas, faz o que você quiser, soma, multiplica, cria listas, qualquer coisa. Aquele exemplo de como cortar o acesso do usuário que parou de pagar daqui seis meses, por exemplo. Você cria isso tranquilamente com o Bubble. Por quê? Porque os meios de pagamento têm um serviço que se chama notificação Webhook. É o quê? Todo dia do vencimento, o meio de pagamento, o PagSeguro lá, por exemplo, todo dia do vencimento da fatura do teu usuário, ele vai te mandar uma notificação direto para o seu aplicativo. Então ele fala, ó, foi pago, ó, foi pago, ó, foi pago, ó, não foi pago. E aí você lá no Bubble recebe essa notificação e faz o que você quiser com ela. Você fala assim, ó, recebi uma notificação. Se essa notificação foi de pago, beleza, cria um e-mail para o usuário falando que foi pago com sucesso. Se a notificação foi de não pago, corta o acesso dele e manda um e-mail dizendo que para conseguir logar novamente, ele vai precisar regularizar a situação dele de pagamento e que foi um prazer tê-lo durante todos esses meses junto contigo, qualquer coisa assim. Então você consegue configurar 100% da experiência. E algo muito bacana no Bubble é que você consegue ter um ecossistema de plugins muito mais estável. óbvio que ele não tem a disponibilidade de plugins que o WordPress tem, né? Até porque são coisas totalmente diferentes, mas os plugins do Bubble, eles não interferem no código central do aplicativo. Eles funcionam mais como extensões. Então assim, eu não conheço nenhum relato de um plugin que derrubou um aplicativo inteiro no Bubble, por exemplo. Eu não vejo isso acontecendo. Então você consegue atualizar os plugins com muito mais tranquilidade. E se você for desenvolvedor, se você sabe código, você pode criar seus próprios plugins para conseguir estender as funcionalidades do Bubble. É bem bacana. E aí, dúvidas comuns que surgem. Primeiro, Renato, se Bubble faz tudo o que o WordPress faz, e mais, vale a pena criar sites simples, páginas de vendas com Bubble? Minha opinião sincera é que não. Eu acho que usar Bubble para criar um site simples é dar um tiro de canhão para matar uma mosca. É desnecessário. Por quê? Porque o WordPress, ele vem as coisas muito mais prontinhas. Se você instala, então, um Elementor ou algum tipo de editor visual lá dentro, cara, aquilo ali, você só arrasta os componentes. Ele tem uma facilidade de design muito grande. Então você arrasta um texto para a tela, o texto já vem numa fonte bonita, num tamanho bonito, numa cor bonita. Ele já vem bem espaçado de outros elementos. É difícil com o Elementor, com editores visuais do WordPress, é difícil você fazer algo feio. É muito fácil fazer algo bonito lá. Por quê? Porque já vem tudo prontinho. É o que eu sempre falo, né? Quanto mais recursos a ferramenta tem, mais complexa ela é. O WordPress, nessa função de site, não tem muitos recursos. Então é fácil de mexer, é pouca coisa para aprender. Uma curva de aprendizado é pequena. Então você não precisa ir no Bubble, que tem poder de fogo para fazer muito mais, só para criar um site simples. Eu acho que não vai ser a melhor experiência do mundo. Agora, Renato, dá para usar os dois? WordPress e Bubble? Em minha opinião, não só sim pode, como sim você deve fazer isso. Porque aí você consegue extrair o melhor de cada ferramenta. Eu faço isso. Se você for, por exemplo, em sencodar.com.br, você vai cair no meu site, criado em WordPress. Aí lá tem a página do site, tem a página de vendas, tem o blog, tem a página do e-book LGPD gratuito, tem a aula gratuita, tem tudo no site. Tudo criado em WordPress, bonitinho, redondinho. Faz animações com facilidade, é uma delícia. Só que se você acessa comunidade.sencodar.com.br, o subdomínio, aí você é direcionado para a plataforma do curso, que é um aplicativo criado em Bubble. Então assim a gente consegue extrair o melhor de cada ferramenta. Eu não faria em Bubble o site que eu fiz com o WordPress. Por quê? Porque o site com o WordPress é muito mais animado, tem os elementos muito mais diferentões, ele é mais focado no design. E eu não faria em WordPress o aplicativo web da plataforma do curso em comunidade.sencodar. Por quê? Porque o WordPress não tem esses recursos. Então eu sugiro fortemente que você faça isso. Eu até vou gravar um vídeo algum dia mostrando como eu faço as configurações, né? Porque você vai lá no registro.br, compra o domínio, aí você aponta o site para o WordPress, aponta o e-mail para a hospedagem, aponta o aplicativo para o Bubble, enfim, um dia eu vou mostrar para vocês como fazer isso, não faço aqui por questão de tempo. Mas é isso, espero que tenha ficado claro. Se tiverem mais dúvidas sobre outras ferramentas, comenta aqui embaixo. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho